Música Colega profissional, eu sou engenheiro florestal João Paulo Sarmi, coordenador da Comissão Eleitoral Regional de Minas Gerais. No dia 1º de outubro, vamos escolher nossos representantes para o sistema Confeia, Creia e Mútua. A sua participação é muito importante. A votação vai ocorrer nas unidades do Creia e em urnas facultativas em todo o Estado. Para garantir a sua segurança e de todos os envolvidos no processo, estamos seguindo as orientações dos órgãos de saúde, como o distanciamento, a utilização de máscaras e álcool 70%. Venha, participe, é fundamental você estar conosco. Música